Salve, salve galera, unboxing aqui pesadíssimo pra vocês, lançamento de última hora que a gente acabou de receber, sensacional aí, a gente tava muito ansioso por esse modelo né, um modelo que veio quietinho né, Saulo? Quietinho, na moita, na moita, esperávamos muito dele, esperamos né, na verdade, porque a gente ainda não testou, é só unboxing, mas já fiquei chateado pela caixa né, Saulo de Toro também não gostou, tênis caro, caixinha simples né, tênis caro, uma caixa laranja básica, pode ser que tá escondendo o jogo né, a caixa, tomara que a caixa não sirva pra nada, como nunca serve mesmo, vou mostrar pra vocês aqui o que que é ó, Nike Alfa Dunk, tomara que o tênis seja exatamente o que a a gente imagina que ele seja, na performance né, porque a caixa já deixou a gente chateado já, foi feito um capricho né, alguma coisa melhor aqui e tal, enfim. O tênis na verdade é exatamente o que a gente fez no release, nosso release foi exatamente o que mostra aqui o tênis, exatamente, 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 conseguimos acertar praticamente quase tudo que a gente, vamos bem dizer assim, chutou, né Saulo? É tudo que a gente falou, um ponto só que eu achei que a gente tinha falado, a gente achava também né, que era diferente né, seria essa lateral aqui, a gente pensava que ela dava direto no zoom, mas não, é tipo uma proteção e o zoom tá lá no fundo, então é uma capa plástica mesmo, transparente pra ver o zoom, mas é só uma capa, não é o zoom realmente né. E é dura, muito dura. Tanto se eu acho que se furar essa parte aqui, não vai furar o zoom. Não vai, não vai furar o zoom. Bom, vamos começar a falar do cabiedal aqui do tênis né, que também trouxe aí um niche melhorado né, diferenciado, evoluído, como a Nike escreveu aí nas dissertações sobre o modelo antes da gente receber aqui em mãos. De fato é um, é um, vamos chamar de flynish mesmo, porque na verdade é um flynish, é um flynish diferenciado, eu achava que fosse ser mais macio, eu achava que fosse ser algo bem mais elástico né, mas não é, ele é grosso, nossa senhora é muito grosso, você passa a mão, ele parece uma uma esponja de uma esponja quando tá nova, definição boa é assim? Aquela esponja Scott Bright. Scott Bright, quando você tira do saquinho. Só que é do lado verde. Do lado verde, exatamente, do lado áspero dela, é praticamente a mesma sensação, é bem grosso o cabiedal, acho que nossa durabilidade aqui vai ser monstruosa. Aqui no calcanhar, Saulo que é o expert em materiais diferenciados, o que que é isso daqui? Uma camurça? Não é, não, não é camurça não. Não é camurça, é um sintético mesmo. É um sintético, é um sintético bem macio, o toque assim, lembra o EVA. Exatamente, pra galera entender aí, lembra o EVA. O sushi da Nike bem grande, dá a volta aqui no calcanhar, muito legal, pode ver que ele vai mudando, você mexe ele. Ele é tipo aqueles, aquelas figurinhas que tinha antes, né? Isso, década de 80, pra quem é da época, vai entender. Aqui no calçador também é um detalhe bem legal, ele tem o Air escrito, uma bola de basquete, o outro sushi da Nike, e o Flight também escrito, bem legal. Além dele ter Flight bordado aqui em cima do material sintético no calcanhar, legal também que ele traz aqui ó, escritos Nike Basketball I9 Concept VRF Responsiveness, bem legal. E tem como se fosse uma escadinha aqui ó, deve ser tipo uma elevação, isso é pro lado de dentro do pé, escrito Nike no calcanhar em preto também, entre a sola preta e branca, sem contar a parte azul onde tá o zoom logicamente, ela é bem alta, a entressola você percebe que ao calçar o tênis dá pra sentir que ela fica sobrando aqui na parte do calcanhar um pouquinho, como o Saulo disse, a partinha azul aqui encapsula né, o zoom, é um plástico bem grosso e um detalhe estético em azul, essa parte azul que não é o zoom, o zoom tá lá dentro, não dá pra perceber, além disso a entressola continua fazendo contorno em todo o bico do tênis aqui ó, dá a volta e junta do outro lado, essa parte, essa parte da entressola aqui ela é grossa e eu acredito que seja tudo pra contenção lateral isso daqui, além disso ele tem aqui a área lateral saltada pra fora, como dá pra ir olhando de cima, essa parte lateral ela é mais saltada pro lado de fora do pé, muito legal, eu acho que o suporte isso daqui vai ser coisa monstruosa né, acho que vai ser um negócio fora de base. Falando um pouco aqui do sistema de amarração né, tudo flyware, como a gente tinha dito também, todos os cabos flyware, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cabos, flyware, saem direto do tecido, devem continuar por baixo aqui logicamente, por ser flyware, ele tem passador interno, no passador interno vários detalhes, tem o flight, aí tem vários outros símbolos aqui que eu não sei o que que é, mas com certeza vai ter alguma pessoa de coração puro que vai responder pra gente nos comentários. Esse daí é até um pouco diferente desse aqui né, esse aqui tem outros escritos, eu não sei se esse é feito tipo em linha né, em metros e metros, vai cortando e colocando em cada tênis e cada um de um jeito, ou se é igual em todos né, pode ser que seja também isso daí. Bom parte do cabedal galera, é isso daí, os dois materiais aqui no calcanhar fez material sintético e o restante esse flyknit que a gente explicou, vamos mostrar aqui o solado do tênis, todo ele translúcido, eu gostei muito da borracha, a borracha ela não chega a ser completamente dura, mas ela é firme né Sal? É uma borracha mais firme assim, é mais firme do que o padrão normal das translúcidas. Das translúcidas é, ela parece bastante com a borracha do Cade 3, do último que a gente soltou o unboxing, só que a do Cade era um pouco mais grossa logicamente, bem mais firme, o padrão é multidirecional né, ele faz aí como se fosse um círculo né, tem um ponto zero, dá pra falar que é uma espinha de peixe, tem um movimento circular. Tem um ponto zero aqui na ponta, no meio do zoom aqui e vai expandindo as ondas. Exatamente, um sushi bem grande da Nike no calcanhar, em segundo plano, acho que dá pra ver aqui. A parte em azul galera, é todo o sistema zoom do tênis, né, o Saulo já postou várias fotos aí já, isso já foi bem especulado, bem mostrado por vários outros... O belo de um zoom né, um zoom gigante. Gigantesco, abriu pra gente mostrar por dentro. É, só voltando a parte do zoom, muita gente perguntou o que teria no calcanhar né, do sistema de amortecimento. Nada, só espuma. Nada, só espuma mesmo, não tem zoom, não tem zoom, só no atepé. E logicamente que eu já calcei o tênis, o sistema na frente do pé é bem confortável, eu acho que vai ter que dar uma quebrada nele, porque ele tá um pouco rígido ainda, mas eu acho que vai ser bem macio. E no calcanhar, a espuma eu achei firme, bem firme. Primeira impressão de que ela é bem firme. Outra característica, característica que acertamos né, ele não é um meio boot, a língua abre totalmente como dá pra ver aqui ó, então ele vai ter uma boa amplitude pra você conseguir calçar o tênis. Dentro do tênis eu achei um negócio muito luxuoso, dá pra perceber aqui que os materiais são bem separados né, ele tem esse azul, acho que é um azul turquês isso aqui, pra não falar besteira, eu não sei a tonalidade do azul. É um azul, vamos brincar aqui vai, é um azul. Um azul turquesa, é um azul turquesa, pronto, acabamos de inventar o azul turquesa, se não fosse a cor a partir de agora vai ser. Ele tem muito enchimento aqui no calcanhar, da onde eu tô passando a mão aqui embaixo, até aqui em cima todo ele tem espuma, é uma espuma bem encapsulada, mas confortável, muito macia a espuma, muito macia realmente, como nós também tínhamos dito, ele tem outra camada de material que vai por fora, você vai me ajudar aqui? Tá aqui já. É, outra camada de material que vai por fora. Lembra um pouco o Why Not? Lembra bem o Why Not? Olha aqui, ele tem outra camada que vai por fora de tecido né, que é a parte sintética, e a parte do tecido que é o knit né, por dentro ele continua sendo o knit. Esse tecidinho, parece uma lãzinha. Parece uma lãzinha. A língua dele também continua no tom de azul, bem macia, bem confortável, é uma malhazinha, também acompanha o material aqui do lado de dentro, eu achei bonito, mas eu ainda não sei qual é a qualidade dessa malha não. De qualquer maneira, a parte da costura é muito bem feita aqui na língua, as transposições de tecido aqui são bem legais, tudo bem organizadinho. Falando um pouco da parte interna de tênis aí, que foi onde eu fiquei com uma dúvida maior, porque eu achei que o Flyknit fosse ser mais macio, mais confortável, ele fosse realmente, vamos dizer assim, já vir direto pra dentro do seu pé, não é assim que acontece. É, o pé quer ficar em contato direto com ele. Com o material, é. Não era antes em outros modelos, como era na linha dos Prime Knit da Adidas. Como era no próprio Hyperdunk 2017. É, que era só o tecido, na verdade. Era só o Prime Knit direto. Não tinha forro. Nada. Logicamente que a compressão no pé era bem legal, mas a parte de suporte era bem debilitada. Esse daqui não. Tem um outro forro por dentro. Ele acompanha um outro tecido. É bem macio, bem confortável o tecido que vai por dentro. Só que ele acompanha todo o pé por dentro. Todo, todo, todo. Ele forra o tênis inteiro. Dá pra ver que tem a divisão do azul pro preto aqui. Então aqui atrás já é a parte com espuma que eu disse, com a outra malhazinha. E aqui por dentro ele é um material colado no verso do Flyknit. Pra vocês entenderem mais ou menos. O que deixou tudo bem firme. O tênis é bem rigidão, assim. A primeira impressão é que ele fosse ser macio e mais confortável o material. Mas não é. Ele é bem rígido. Por conta de tanto material, né? Já adiantar o peso também. O peso. Nossa, o bichinho pesou aí meio quilo, galera. Meio quilo de tênis em cada pé. Meio quilo. Quinhentos gramas. Mas muito bem distribuído. Bem distribuído. A gente gosta de brincar antes de tentar acertar o peso aqui. Ninguém nem tentou quatrocentos gramas. A gente tentou tudo menos de quatrocentos. E na hora que eu vi o peso, eu vi que realmente fugiu um pouco das expectativas aí. Tem quinhentos gramas, mas não parece. Não parece. A coisa, a palmilha lá dentro, né? Libery of Bones. E na outra tá escrito outras coisas. Outras coisas. O que que tá escrito no outro? É escrito Puri Magic. First It's Kind. Puri Magic. Of It's Kind. E eu não sei inglês. O Saulo tá fazendo inglês, mas ele também não sabe. Tá escrito ali. Enfim, galera. Muito bacana. Ah, língua. Falar um pouco da língua. Esqueci de falar da língua. A língua tem aí... É só malha. É colocar uma malha um pouquinho mais grossa. Mais confortável. Dá pra você apertar o tênis tranquilo. Sem sentir dor aqui, eu acredito, né? Ela só é presa na frente, como eu disse. Não, é meio boot. Enfim, primeira impressão do tênis aí... Interessante. Eu quero ver esse Flyant depois de um tempo usando o pé. Quero ver ele quebrado no meu pé. Quero sentir o tênis jogando, né? Quero ver como é que vai ser esse sistema zoom depois de um tempo já de uso no pé. É só uma coisinha que eu achei... Um detalhe, né? O pessoal pergunta às vezes. Tem um... Eu vi nos dois pés um restinho de cola aqui nessa... Na parte colorida. Eu percebi mesmo que tem um restinho de cola nos dois tênis. Se é só nesse ou se é um detalhe que... Alguma coisinha que pegou. É. A gente tá falando dessas bobeirinhas, galera, porque é um tênis de 800 reais, entendeu? Então, 800 reais teria que vir impecável o negócio. Já começamos pela caixa. Mas, enfim, o que interessa pra gente, na verdade, aqui é a performance. Tomara que seja um puta de um tênis. Em breve, o reviem pra vocês. Beleza, meus queridos? Compartilhem, comentem e fortaleçam conosco. Um abraço, galerinha. Tamo junto. Valeu!